A polícia divulgou as fotos dos criminosos envolvidos na execução do cabeleireiro assassinado ontem. O caso ainda é investigado e os policiais já descartaram a hipótese de roubo seguido de morte. As fotos do casal suspeito de matar nessa quarta-feira o cabeleireiro e maquiador João Felipe Oliveira de 23 anos foram divulgadas hoje. A polícia agora tenta identificar mais um envolvido no crime. O que a gente pretende é contar com o apoio da população para que caso alguém conheça esses infratores aí, o rapaz que adentrou o salão e matou a vítima que era muito querida na sociedade amazonense, que se alguém reconheça, que forneça para a polícia as informações, ainda que de maneira sigilosa, não precisa se identificar. Uma das hipóteses é do relacionamento dele nas redes sociais. A gente percebe que ele tinha muitos relacionamentos, incluindo se aí, não se sabe, eventualmente algum relacionamento amoroso, de amizade, a gente está checando todas essas informações. Sabemos que ele mudava constantemente de residência, então isso também já aponta que ele temia por alguma situação, posterior a isso, e principalmente contato com pessoas mais próximas a ele, e o nosso trabalho de campo também com possíveis pessoas envolvidas com crimes nesses locais por onde ele morou e possivelmente tenha tido contato. De acordo com a delegacia especializada em homicídios e sequestros, a vítima morava com uma outra pessoa na zona norte de Manaus. Quem tiver informações sobre os criminosos, é só entrar em contato pelos telefones que aparecem no seu vídeo. E um temporal causou estragos em Humaitá, no sul do estado, na madrugada de hoje. Muitas casas tiveram as telhas arrancadas pelos ventos fortes. Árvores e fios elétricos caíram e várias ruas ficaram interditadas. A torre de celular da cidade partiu ao meio e também caiu. Os moradores estão sem telefonia móvel. O temporal durou cerca de uma hora e ninguém ficou ferido. Um homem foi preso suspeito de abusar sexualmente de uma menina de sete meses dentro de um hotel na zona leste de Manaus. A mãe da vítima também foi detida. Os detalhes desse caso com a repórter Mariana Rocha. É isso mesmo. Segundo informações da polícia, a mãe estava com um namorado em um motel no bairro Coroado, zona leste de Manaus, na tarde desta quinta-feira, quando funcionários do motel ouviram o choro de um bebê. É uma criança de sete meses de vida e os funcionários chamaram a polícia. O bebê foi levado ao Instituto Médico Legal do Amazonas e submetido a exames. Já há um laudo preliminar dizendo que houve sim o estupro. Os pais da criança permanecem aqui na delegacia especializada em proteção a criança e adolescente. Estão detidos, ainda vão ser ouvidos e a polícia deve ainda nos dar novas informações. Eu volto com você no estúdio. Estarrecedor, né? E olha, torcedores enfrentaram, estão enfrentando, né? Sol e fila para trocar ingressos para o treino da seleção brasileira. 35 mil pessoas vão assistir ao treino na Arena da Amazônia no sábado. Os manauenses mostraram que vale tudo para ver os ídolos bem de pertinho. Uma fila quilométrica se formou. Era tanta gente que já estava perto da Avenida Pedro Teixeira, no Emoã. Nem o calor tirou o ânimo dos torcedores. Para ver a seleção, tudo vale, né? Eu sou brasileiro, né? Confio na seleção. Eles se protegiam do jeito que dava. Sombrinha, papelão e também uma água para refrescar. Muitas pessoas enfrentaram tudo isso por um só motivo. Para ver o ídolo, né? O Neymar. O Neymar. Por que o Neymar? Porque eu gosto dele. É, o amor pela seleção e pelos jogadores é tanto que esta estudante passou a noite na fila. Você chegou aqui 10 horas da noite. Valeu a pena, vale a pena passar a noite aqui e aguentar esse calor. Sim. Estou ansiosa para ver o Gabriel de Jesus. A seleção brasileira vem treinar na Arena da Amazônia para enfrentar a Colômbia, em Barranquilha, no dia 5, pelas eliminatórias da Copa da Rússia. E aqui não importa se é só um treino, não. Os torcedores querem mesmo é garantir um lugar para ver os grandes jogadores em campo. Acho que o grande motivo da seleção estar aqui é esse carinho, que só acho que o povo de Manaus tem, que prestigia, que contribui. É ordeiro, a gente está com muita gente aqui, muito calor, mas não tivemos nenhum incidente de confusão. Então isso para a gente é um marco, é um momento histórico, é o maior treino da história da seleção brasileira aberto com essa quantidade de pessoas. A seleção faz dois treinos neste fim de semana em Manaus, mas só o de sábado vai ser aberto ao público. Os ingressos foram trocados por um quilo de alimento e a expectativa da Secretaria Estadual de Esportes é que tudo termine hoje mesmo. Não para de chegar gente, a gente está cercando de todos os cuidados com posto médico, ambulância, com policiamento, para que não falte nenhum tipo de assistência caso haja necessidade. Os alimentos arrecadados vão ser doados para 12 instituições aqui da capital. E em frente à arena teve quem aproveitou para ganhar um dinheirinho extra. É uma oportunidade única, toda vez que tem jogo importante ou um treino com a seleção vale a pena, vem pegar esse salto. Cerca de 35 mil pessoas devem assistir o treino na Arena da Amazônia, às quatro da tarde deste sábado. Os portões vão ser abertos a partir das duas e meia. Olha, a Cegel confirmou agora há pouco que a troca de alimentos por ingressos para o jogo é somente hoje, mas o horário vai ser estendido. O Jornal em Tempo Volta amanhã, 18h25. Até lá! Tchau! 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 Tchau!